Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Climodos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o BMW, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? O intuito desse vídeo não é denegrir a marca nem o carro, tá? Beleza? Vamos deixar bem claro aqui. É só alertar as pessoas quais são os pontos que elas têm que observar bem antes de adquirir o seu tão sonhado BMW, tanto o N46 quanto o N20. Sim, hoje vamos falar de dois modelos aqui, não do carro em específico, mas da mecânica. Beleza? Vamos começar aqui. Aqui na minha tela eu tenho uma foto que eu vou deixar aqui embaixo num cantinho aqui. O motor da BMW N46, que é um motor já mais antigo, uma tecnologia um pouco mais antiga. é um 4 cilindros em linha, 2.0, 16 válvulas com valve tronic, sim. Deixa eu passar a foto aqui. Aqui nós já temos um motor da N20. Vocês podem observar que a construção dele é muito diferente, tá? É um motor já muito mais evoluído, que ele conta com intercooler, turbo compressor e catalisador. um catalisador só. Quanto na N46 são dois catalisadores. Aqui você vê o bloco do motor N46. É um bloco de alumínio, tá? Eu recomendo sempre que vocês forem fazer uma retífica desse motor, mandar refazer as roscas, as 10 roscas do bloco, porque ela espana com muita facilidade na hora que você vai retorquear o cabeçote. E esse motor tem um porém, tá? Se esse motor superaquecer e você tiver que planar o bloco dele, não dá. Porque o número dele fica bem na beirada, aqui em cima dele, bem na face. Então se você planar o bloco, consequentemente você vai tirar o número do motor. Isso é um problemão, tá? Bom, nesse caso, recomendo vocês aí quebrar um pouquinho os neurônios e achar uma adequação técnica para poder refacear esse bloco, tá? E na maioria das vezes a gente tem que substituir ele, infelizmente. Vamos falar um pouquinho de valve trônica. O que é o valve trônica? O motor do valve trônica é simplesmente um motor elétrico, com uma rosca sem fim, que vai fazer uma variação no levante das válvulas, isso tudo trabalhando em cima de um eixo auxiliar, tá? No comando de admissão, que vai fazer com que a válvula abra mais ou abra menos. Nessa foto aqui é o valve trônica do motor N20. E nessa outra foto aqui, opa, pulei um pouquinho rápido aqui. Ó, aqui é onde é que ele fica lá no motor N20, fica bem no meio do cabeçote, fica de em pé. É um valve trônica, um motor valve trônica bem menor, bem mais esguio, tá? Bem bacana o sistema dele. Eu gostei bastante desse sistema aqui, tá? Vou pegar aqui. Esse aqui já é um sensor de posição de valve trônica do sistema N46, que é o 2.0 aspirado, tá? Ele vai na ponta do eixo excêntrico ali e ele faz, ele calcula ali a posição de que está o valve trônica, o levante da válvula. Já o motor, o valve trônica da N20, o sensor dele é incorporado no próprio motor elétrico. Então isso reduz bastante aí tamanho de peça, só que encarece muito, tá? Enquanto o valve trônica N46 está em torno de mil reais, mil e trezentos, o da N20 aí você pode pagar e aí até uns quatro mil reais. Depende de onde você vai comprar, tá? Então, recomendo vocês pesquisar bastante antes de adquirir essa peça aí. Aqui vocês estão vendo onde fica instalado um motor de valve trônica da N46, que é um motor elétrico. E uma das principais dores de cabeça desse motor, ele cria uma resistência alta e fica dando código de falha aí, tá? Vamos ver o motor em si aqui, ó. Esse é o motor da N46. Nessas fotos você pode ver a diferença de tamanho dele aí. Um dos grandes problemas da N46 também, barulho de motor de muita gente que acha que pode servir ela batendo, é a bomba de óleo, que ela tem esses contrabalanços aqui. Eles criam folga com o tempo e começam a bater pra caramba. E o único jeito é substituir numa bomba dessa, que está aí próximo entre seus seis e oito mil reais, depende de onde você for comprar, tá? Pesquisem bastante pra economizar dinheiro na manutenção desse carro, que não é uma manutenção muito barata. E agora chegamos à parte do virabrequim. Virabrequim das BMW M46 tem uma característica muito chata, que é de trincar. Tá vendo essa parte aqui, ó? Na falta de vocês eu vou deixar uma seta aqui, onde é que é? No colo, ali onde giram as bielas e o mancaldo ali do virabrequim, ele costuma ter microfissuras e essas microfissuras muito dificilmente são recuperáveis, tá? Hoje tem empresas que fazem um enchimento com solda, retificam o virabrequim e fazem um nitritamento, que é um processo térmico de endurecer esse metal pra não acontecer isso de novo. Alguns ficam bons, outros não. Nem todas as empresas têm uma finesse de trabalho, tá? Mas procurem se informar que sim, é uma opção viável de fazer, porque um virabrequim desse novo aí, em concessionária, tá entre 8 e 12 mil reais. Depende da concessionária e depende do seu custo fixo, toda aquela paralaxe que você já conhece, tá? Encontre esses virabrequins na internet usado aí por em torno de 2 mil, 2 mil e 500 reais. Então, fiquem espertos com esses números aí, tá bom? Mas não é um problemão, assim. Esse aqui é o virabrequim da BMW N20. Esse virabrequim a gente não tem histórico de trinca, tá? A N20, então, a gente pode perceber aí que ela tem uma construção bem superior à N46, tanto em material como em projeto em si, tá? É um virabrequim que parece ser semelhante, mas tem umas peculiaridades que a gente pode entrar nesse assunto uma outra hora. Essa aqui é a ferramenta de ponto da N46. Você não consegue sincronizar esses motores sem ferramenta de sincronismo, tá? A ferramenta da N46 você consegue comprar aí hoje no mercado paralelo entre 400 e 800 reais o kit, tá? Essa aqui já é a ferramenta da N20. Essa ferramenta é extremamente cara, tá? E ela pega alguns conjuntos de cámaros, tá? Porque vem um kit, tá? Pega os N52, N54, N20. Então, muito legal essa parte aí. Essa ferramenta hoje aí no mercado, ela tá variando muito. A gente consegue aí de 1.800 a 3.500 reais, comprando aqui no Brasil. Se importar, consegue um preço mais em conta, tá bom? Outro problema bem crônico dessas BMWs de causar falhamento e muita gente acha que pode ser pico, pode ser bobina, pode ser vela, pode ser cabeçote e não é nada disso, é essa membrana, que é muito comum aí também nos jetas e em outros modelos de carro, tá? Essa membrana, ela fura e começa a ter uma entrada falsa de ar no nosso sistema de admissão, tudo ali e causa falhamento no carro, tá? Muito cuidado. Se pegar um carro falhando desse, primeira coisa, eu recomendo ali, nessa tampa aqui em cima, ela tem uma parte onde tem um furinho. Pega uma espuma mesmo, sabão, e bota uma espuma ali. Se sugar a espuma, você sabe que essa membrana tá falhada, tá? Tá furada, tá? Ótima dica aí também. Aqui eu tenho umas outras fotos dela, que eu vou passar depois. Vazamentos de óleo. Agora sim. BMW N46, muito dificilmente você vai pegar uma que não tenha vazamento algum, tá? Vazamentos mais comuns dela, que é um vazamento que enche o saco mesmo, é nessa peça aqui, ó, que é no pé do filtro de óleo. Ela tem o filtro de óleo e também tem o trocador de calor do lado. Os dois costumam vazar, tanto óleo quanto água, tá? Não é uma junta cara lá na concessionária, é uma junta bem barata e não é difícil de trocar. Você pode mesmo, às vezes, até trocar em casa, ok? Agora sim, os tão temidos retentores de válvula da N46. Nossa Senhora! Como tem gente que fez muita caca nesses retentores, tá? Olha a foto deles aqui. Esses retentores com o passar do tempo, com falta de troca de óleo, combustível ruim, o nosso clima também interfere bastante, ele resseca, dilata e permite a passagem de óleo para dentro da cama de combustão e fazem aquele problema de fumaça de manhã. Tem carros que tem um pouquinho de óleo, sai uma fumacinha na primeira partida e tem outros que fazem fumaça constantemente. E muita gente vai lá e condena o motor inteiro quando não é o motor inteiro. Antigamente a gente removia o cabeçote dessas BMWs para fazer a troca dos vedadores. Hoje a gente consegue fazer isso no lugar. Outra caquinha que as pessoas estão fazendo bastante é usar o retentor do Go Power. Ele é parecido, até encaixa, mas não é o correto. Esse retentor, ele é muito justo. Ele acaba queimando a haste da válvula, não deixa passar o mínimo de óleo que precisa que passe para a lubrificação da guia de válvula e a guia acaba se desgastando. E essa guia, para trocar, é um problema. A gente não recomenda a troca, a gente recomenda a retificação dela. A gente vai fazer uma abertura e vai botar as famosas casquinhas lá dentro. E fica bom, tá bom? Vazamento da válvula solenoide do Vanus, na N46. É muito difícil essa válvula não vazar. Ela tem apenas um óring de borracha ali que vaza bastante. Vocês podem ver aqui na foto, deixando aqui onde vai a solenoide na frente do cabeçote. E sempre vaza e escorre um óleozinho. Mais ao lado dela, nós temos os sensores, que é das rodas fônicas das polias variáveis. Ali também tem um óring bem simplesinho que costuma vazar bastante. Também são quatro pecinhas, quatro vendantes, que são baratos em concessionária, que vale a pena você pegar original, tá? Não faça adaptações e não, por favor, não enchem de silicone. Vazamentos em mangueiras. Sim. Pelo tanto de vazamento que o motor N46 apresenta, esse óleo para em cima das mangueiras de borracha. Se essa mangueira se dilata, porque o óleo ataca a borracha, a mangueira pode romper e você ferver o seu motor. Outro problema dessas mangueiras aqui, que muitas pessoas fazem o quê? Porque na hora que você retira ela, eles passam graxa no anel óring para vedar e essa graxa dilata o anel óring e vaza água por ali também, tá? Então não façam isso. Se você tiver um problema de vedação de óring, você pode pegar uma ferramentinha, uma pincinha, tirar aquele anel, medir ele e colocar o anel óring de novo, que você pode reutilizar a mangueira, tá bom? Então, vazamento crônico na junta da tampa de válvula da N46 é crônico, sim. A junta original não é barata em torno de 700 reais. Tem juntas mais baratas no mercado. Pesquisem bem marca e valores e não vão pela junta mais barata, tá bom? Essa junta vaza ao natural, já com junta genuína. Imagina como é junta de péssima qualidade. Então, cuidem bem aí. Essa junta, como o motor trabalha um pouco em ângulo, o canto traseiro dela, se você olhar de frente, o traseiro esquerdo costuma vazar bastante. Esse óleo cai em cima do defletor e o defletor cria uma poça e cai em cima do escapamento, onde causa fumaça e cheiro de óleo queimado. É bem desagradável esse defeito aí. Partimos com a parte de bicos injetores. Na foto aqui nós temos os bicos injetores da N20, que são bicos compridos que injeção direta. Esses bicos, eu ainda não achei nenhuma empresa que faça o reparo deles quando eles travam aberto. Então, qualquer defeito de bicos é um jogo de bico novo. E não é muito barato não, tá? Tem gente vendendo cada bico usado a mil reais. Eu nunca tive que trocar esses bicos comprando o original de concessionária. Ainda não sei quanto que ele custa, tá? A única vez que tive que trocar o próprio dono forneceu e ele acabou comprando usado e achou mais vantajoso. Outro defeito bem grande das BMWs é a bobina. A bobina é tipo caneta, principalmente as Bosch. Essas aqui, ó. Essas pretinhas aqui, elas dão muito defeito de fuga de corrente. Então, fique esperto. Não é uma bobina cara, então é de 280 reais aí, o original. E as melhores que eu gosto são esse modelo aqui, ó. São as que menos deram problema até hoje. Voltando pra parte de bicos da N20, a N20 ainda trabalha com essa flauta aqui, que é tipo um sistema com um reio, tá? Ela tem um sensor de pressão na ponta dela, que o sensor também dá pau e o carro perde força, dá um aviso de propulsão do motor pra manutenção. E às vezes a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Pegando esse gancho, na N20 também nós temos um problema de bomba de alta e bomba de baixa. Muitas vezes a bomba de baixa dá defeito e acusa um código de falha lá de bomba de alta. Pessoal troca de alta, que é caríssima, tá? E não é. Então a gente sempre tem que medir a pressão de baixa com a pressão de alta. Fazer aquele comparativo. Outra dica pra vocês. Se vocês forem comprar uma bomba de alta na concessionária, custa perto de R$ 9.000. Mas essa mesma bomba original Bosch no mercado paralelo dá em torno de R$ 1.100, R$ 1.180. Então fique bem de olho e pesquisem bastante antes de comprar peças. Bico injetor da BMW N46. Esse bico, ele é bem problemático também. Mas, pô, Marcos, você só fala mal da N46, calma. A gente só tá falando dos problemas, os principais, tá? Esse bico aqui, você pegar ele desequalizado, dê um ultrassom de no máximo 5 minutos, tá? Não repita várias vezes. Se ele travar aberto e não desequalizar, substitua os injetores. Ele é um bico que costuma travar aberto, peguei inúmeros casos já disso, e ele não recupera 100%. Eu já tive casos que eu não sabia do ultrassom. Dei várias ultrassom, ele equalizou, mas logo em seguida já deu pau de novo, tá? Deu problema e a gente teve que substituir por um conjunto novo. Então, se você pegar desequalizado, 5 minutinhos de ultrassom, não equalizou, ou pegou já travado aberto, substitui os bicos que é mais garantido, tá? Às vezes é mais barato a gente comprar um kit de bicos e injetores do que ter um problema de calço hidráulico nesse motor. Beleza, turma? Outro problema muito crônico das BMWs, aqui ó. Este carinha aqui, que é o tensor da corrente. Esse carinha aqui, ele sofre, ele perde desgaste, perde pressão, dá uma fuga de óleo e a corrente tende a bater. Então, substitua ele quando acontecer isso também. Uma coisa que está em escassez no mercado de reposição de peças, as bielas da BMW N46. Está difícil de encontrar e quando encontra usado, os caras estão pedindo entre 500 e 1000 reais cada uma. Já a biela da N20, é uma biela que está dando pouco problema, então está super barata, em torno de 200 reais cada biela, tá bom? Bom, bombas d'água, diferenças dela. Essa aqui é uma bomba d'água de uma BMW N20, tá? Uma bomba d'água elétrica e ela acontece duas coisinhas bem... Bem, como é que eu vou dizer assim, para vocês... Intrigantes com ela. Um problema dela, ela fica acionada direto, tá? E ela tende a consumir a bateria do carro indo um dia para o outro. E você troca a bateria e tenta descobrir tudo e quando vai ver, a bomba d'água está sempre ligada, tá? Ela é toda processada aqui dentro. Eu tenho um vídeo trocando a bomba d'água de uma X1. Clica aqui e assiste o vídeo. E outro problema dela é que ela simplesmente queima. Ela para de funcionar e o carro tende a superaquecer e você pode acabar perdendo o seu motor por superaquecimento, tá bom? Essa bomba aqui, na BMW, ela está entre 3.500 e 4.600 reais. E existe bombas mais baratas no mercado, mas vai do seu gosto, do seu ponto de vista de querer arriscar uma bomba de baixa qualidade ou de procedência duvidosa ou botar uma original, tá bom? Bomba d'água da BMW N46, a 2.0 aspirada, é essa bombinha aqui. Ela é uma bomba mecânica, que ela é acoplada na traseira da bomba de adiação hidráulica. Ela é uma bomba super barata, faz barulho e vaza água bastante. Ela é bem crônica para vazar água também. Essa aqui é uma bomba que custa em média 300 reais. É super barata de fazer essa bomba aqui. Falamos todos os pontos negativos das duas BMWs. N20 e N46. N46 tem mais pontos negativos sim, mas todas as duas são um ótimo carro, né? São tração traseira, gostosa de dirigir. São carros que trazem o prazer de guiá-los. Não são carros extremamente gastões. Eles têm uma boa autonomia no combustível e gasolina, tá? Para um carro desse porte com tração traseira, até que são bons. Tem um bom ar-condicionado, tem uma boa acústica, tem uma boa posição de dirigir. A interna dela é bem bacana. A externa, então, nem se fala. O carro é bom. Se você pegar uma BMW hoje bem cuidada com procedência, você vai ter um ótimo carro. Mas se pegar uma muito zoada com muitos problemas, tenha certeza que você vai gastar um valor bem considerável aí para deixar esse carro em pé. Agora, vamos ver a ficha técnica desses motores. Quais são as diferenças em números desses motores? Eu estou com a ficha aqui da BMW 2.0 Turbo, que é um 4 cilindros em linha, taxa de compressão 11 para 1, peso potência, mais ou menos 7,93 kg por CV, peso por torque, em torno de 47,71 kg por kgfm, em uma rotação de 6.800 rpm, tá? Ela é de turbo compressor, injeção direta, duplo comando no cabeçote tocado por corrente, variador no comando pela admissão e escape, tá? Diângulo de cilindro 82 milímetros, curso de pistões 94.6 milímetros, potência 184 CV a 5.000 rpm, com um torque de 30.6 kgfm a 1.350 rpm. Você pode ver que o torque vem bem baixo, né? Muito bacana isso. E câmbio, tração traseira, o câmbio é um ZF8HP, 8 marchas, com um conversor de torque, tá bom? E agora a ficha técnica da N46 2.0 aspirada. Motor dianteiro, com a cilindros em linha, a taxa de compressão dela é 10,5 para 1, é uma taxa menor. O motor é um N46, ela tem 8 kg por CV, relação peso-potência, peso por torque 68.14 kgfm, aspiração natural, injeção multiponto indireta, duplo comando de válvulas, tocado por corrente, duplo variador no comando, admissão escape tem variadores de polias variáveis, né? Diâmetro de cilindros 84 milímetros, curso de pistões 90 milímetros, a potência dela é em torno de 156 cv a 6.500 rpm, torque máximo de 20,4 kgf a 3.600 rpm. Vocês viram que o torque da N20 Turbo, ele vem a 1.300 rpm, enquanto o torque da N46 vem a 3.600 rpm, com 20,4 kgfm. O torque específico dela é de 10,23 kgfm por litro e a potência é de 78,20 cv por litro, tá? Transmissão é traseira, tração traseira, câmbio automático de 6 marchas, conversor de torque, e esse modelo de carro aqui, esse modelo de BMW, a N46 320 N2010 ali, ela saiu com dois câmbios, o ZF 5HP19 e o 6L45, que é uma fabricação GM, tá bom, turma? Bom, eu acho que esse aqui é o nosso vídeo de hoje, são duas plataformas distintas, mas porém muito parecidas também, são um BMW, sempre um prazer em dirigir, é um carro ótimo, dando bem cuidado, não vai dar grandes dores de cabeça, mas se tiver com muitas manutenções, você adquirir ele, você vai gastar um dinheirinho considerável, tá bom? Bom, se você tiver mais alguma dúvida, comente aqui embaixo, vocês querem ver algum vídeo de uma BMW N20 que eu montei? Clica aqui em cima, você vai ver uma preta que chegou aqui em um estado lastimável, e se quiser ver um vídeo de uma BMW N46, que eu tenho um motor do zero, clica aqui em cima, vai ter mais também um vídeo aí, o primeiro vídeo da saga, tá bom, turma? Meu, muito obrigado, as suas dúvidas deixem nos comentários, se inscrevam, ativam o sininho para as notificações, compartilhem esse vídeo, bolinha aqui, você se inscreve no canal, nós temos um vídeo da BMW preta aqui, a N20, vídeo da BMW prata aqui, a N46, meu, muito obrigado, até o próximo vídeo, e se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, eu quero trazer mais conteúdo para vocês, nesse estilo aí também. E aí